Vamos ver o que vai acontecer. Então tá bom. Viu alguma casa aí? Estamos analisando. Né? Não vou tomar uma cerveja lá. Uma gelada, hein? Não vai pegar aquela cerveja quente lá da geladeira. Tem que ter freezer daqueles menos quatro. Já que você não bebe, compra para os amigos. O barril de chope gelado da Prama. O ano que vem a gente programa alguma coisa assim. Com certeza. Com certeza. Vai ter casa agora. Aí já está aparecendo que ele também compartilha no Facebook. Está em cima aberto aqui. Deixa eu ver se aparecem pessoas. Aula essa semana. Eu estava dando aula essa semana. Teve um terremoto, Fausto. Ao vivo. Aonde? Lá no Peru? Alô? Cortou. Você não está me vendo, Fausto? Cortou a sua voz. Está me vendo? Estou, estou te vendo. Você está travado. Então. Tem uma falha. Acho que voltou. Está me vendo? Está me ouvindo? Estou. Estou. E você? Voltou? Voltou. Eu acho que variou. Estava dando aula. Uma semana teve um terremoto. Ah, é? Foi forte? Foi forte. Estava dando aula. Os caras apavoraram. Estava dando aula. As carinhas. Estavam tudo assustados. Deve um terremoto. Temblor, maestro. Temblor. É a última vez que eu fui em Arequipa, na hora do almoço. Eu estava em um restaurante com eles, deu um temblor lá. Lustre, lustre, mexendo, para lá, para cá, o copo de vinho balançando. Foi tempo. O negócio não é fraco, não. Está em Arequipa. Você estava congelado aqui para mim. Parou de novo? Voltou. Voltou. Olha o Carlos aqui. Agora sim. Sim. Professor Gaston, estamos já listos. Não sei se podemos já iniciar a conferência para realizar a apresentação, por favor. Sim, pode começar. Muito bem. Bom dia, boa noite com todos. O dia de hoje, jueves 17 de diciembre, damos a bienvenida a a sala de reuniones do Zoom de Másterdentica, posgrados en odontologia, la presença e o honor para todos nós, o professor Dr. Gaston Moura Neto, a través do Zoom de Másterdentica, quem, o dia de hoje, nos vai a compartilhar sua conferência internacional titulada Mencialização de Molares para Cierre de Espacios. O professor Gaston Moura Neto é graduado em odontologia por a Faculdade de Odontologia do INSS, isto em Brasil. É especialista em endodoncia por a Universidade Autônoma de Nuevo Leão, isto em Monterrey, México. Ha realizado também um aperfeccionamento em ortodoncia preventiva e interceptiva, em la Profis. É especialista também em ortodoncia por o Hospital de Rehabilitação de Anomalias Craniofaciales Centriño, Universidade de São Paulo, isto em Bauru, Brasil. E também por o Conselho Federal de Odontologia. Asimismo, o Dr. Gaston é magíster em patologia bucal por a Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, Brasil. De igual forma, é doctor também em biologia oral por a Universidade de Sagrado Corazão, isto também em Bauru, Brasil. Igualmente, damos a benvenida ao professor Dr. Fausto Bramante, que, graças a seu apoio incondicional, é que também estamos realizando estas conferências, não por o motivo que estamos passando agora, por a pandemia. É por isso que Másterdentica, graças ao apoio de estes docentes de prestigio internacional, é que estamos levando a cabo estas conferências em diferentes áreas. Hoje temos o área de ortodoncia, a especialidade de ortodoncia. Igualmente, quero agradecer a presença de todos os participantes que se dan cita a este tipo de conferências. Temos participantes, não somente de Arequipa, mas também de todo o Perú, assim como também de Bolívia, de Brasil, da República Dominicana, de México, de Chile, de Colombia. Muito obrigada. Também agradeço a cada um de vocês por estar participando de estas conferências. Assim mesmo, comunicarles que o Dr. Fausto Bramante, ao final da conferência, também estará apoiando-nos como moderador, com a finalidade que os colegas que tiveram alguma dúvida da conferência do Dr. Gaston, a poder realizar ao final por o chat, onde o Dr. Fausto Bramante, muito cordialmente, nos vai apoiar como moderador para que o Dr. Gaston possa responder dichas dúvidas ou dichas inquietudes. Sem mais que dizer, Dr. Fausto, muitas gracias, muito amável. Dr. Gaston Mora, novamente, muitas gracias por ter permitido, no, o dia de hoje, compartilhar todos os conhecimentos, toda a sua experiência. A verdade é que para mim, é um honra terlo, bueno, virtualmente através de Mastardentica. Também para comunicarles que o Dr. Gaston Mora deveria estar já na Arequipa, devia haver estado no março do 2020. Mas como vocês bem sabem, por motivos da pandemia, se teve que suspender a sua chegada cá a Arequipa. Infelizmente, não estive aqui o Dr., mas já para todos os interessados, para todos os que se matricularam a sua curso, o qual se vai cumprir de todas maneras, já está coordenado todo para o 2021. Solamente estamos esperando que a autoridade sanitaria nos dê os permisos pertinentes para que o Dr. pode estar aqui, em Arequipa, em Mastardentica. Então, isso já está todo coordenado, lhes comunicamos também, lhes damos essa primícia a todos os alunos que já iniciaram as clases no grupo com o Dr. Fausto Bramante, que é o coordenador do nosso curso de excelência aqui em Arequipa, Perú. Sem mais, antes do Dr. Gaston, permita, por favor, ceder a palavra ao Dr. Fausto para que também le permita fazer a apresentação e o agradecimento de sua pessoa. Adelante, Dr. Fausto. Olá, buenas noites a todos. Obrigado, Dr. Carlos Quiroz, obrigado a nossa escola em Arequipa, Mastardentica, por uma vez mais permitir este cambio de informações. Eu queria agradecer então também de forma especial ao Dr. Gaston, que está com nós hoje esta noite, sempre nos apoiando também, e como o Dr. Carlos falou, por uma infelicidade, não foi possível estar em Mastardentica em março, mas se Deus quer muito pronto estamos aí novamente para dar continuidade. E agradecer porque o Dr. Gaston aceitou a invitação de forma de pronto e falando desse tema que é tão importante que ocorre com muita frequência em nossa prática diária que é a mesialização dos dentes posteriores, dentes que foram perdidos. Então é uma coisa que ocorre com muita frequência e isso gera muita dúvida, muita inquietude com relação ao que fazer. Então é um tema muito importante e me fiquei muito feliz que ele aceitou e isso é a sugerência de falar disso. Obrigado, professor Gaston, é um prazer ter você com nós. muito obrigado. e isso é um tema muito importante. muito obrigado. Obrigado. Carlos Giroz, Dr. Fausto Gramante, amigos queridos de tantos anos, Fausto que trabalha comigo há quase 15 anos, toda a família, seu pai, seus irmãos, nós somos uma grande família aqui, temos muito carinho por todos vocês, por a ética, por o companheirismo que temos há muitos anos. Carlos, muitas gracias por a invitação, perdão por não poder chegar lá no ano passado, compramos duas vezes os tíquetes de viagem, mas não foi possível devido à pandemia, então vamos nos ficar planeando para o próximo ano, e com muito gosto estarei com o grupo de vocês lá sob a coordenação do Dr. Fausto. Eu não tenho visão das pessoas que estão nos assistindo, nem da quantidade de pessoas, mas eu já quero deixar livre que as pessoas por chat podem digitar, fazer as perguntas ao Dr. Fausto, e com muito gosto eu vou poder contestar, responder, sacar as dúvidas, não tenho nenhuma pressa, estou em minha casa, não temos pressa. Então, eu vou fazer uma apresentação do que é o protocolo, a filosofia que estamos fazendo de mesialização de molares, alguns casos clínicos, e depois sacando dúvidas do que se pode fazer. E quando formos a IAPA para a equipe, com certeza vamos levar muitos casos, porque teremos centenas de casos. Hoje irei apresentar um caso meu e casos de alunos, porque me encanta apresentar casos de alunos, porque as pessoas sabem que é possível ser, verdade? Que não é um caso só de maestro, é casos de alunos, não é? E se um aluno o faz, o faz, todos o podem fazer. Então, antes vamos pensar o que é o protocolo de mesialização. Ok? Vou baixar a luz. Então, sacar um agradecimento ao meu aluno, é aluno minha e de Fausto, Cristina Cervellati. Foi aluno de nós, se encantou com a filosofia de nós aqui, de fazer a mesialização de molares. E escreveu este resumo do que se poderia fazer. Então, eu não vou ler, eu vou simplesmente falar para vocês, que hoje os pacientes adultos que nos procuram vêm com muitos problemas de perda de primeiros molares, de segundos molares. Alguns deles vêm com a intenção de nós fazer a verticalização para que se possa fazer a reabilitação com implantes e próteses sobre implantes. Muitos deles não têm plata, não têm dinheiro para fazer isso. Então, na classe B, na classe C, muitos não têm recursos para fazer todas as 4 ou 5 implantes e próteses sobre implantes. E temos nós aqui, como nós vivemos no estado de São Paulo, a água que chega para nós já tem flúor, é água limpa. Você pode beber, aqui na cidade, você pode beber a água da torneira, porque é uma água especial já feita com preparação, com a quantidade de flúor para os filhos, para fazer a prevenção, tudo. Nós estamos falando da realidade do estado de São Paulo, mas não é a realidade que temos para o Brasil, todo o país. Se vamos buscar estados mais distintos ao norte do país, temos uma região mais pobre, com muita dificuldade. Então, eu acho que eu viajo para o Peru já há 14 anos, e tenho muita amizade com muita gente lá de Peru, muitos alunos, ex-alunos. Eu sou coordenador de dois grupos, né? Acá, de posgrados de Peru. E então, eu sei da dificuldade também da população peruana, e muitos adultos hoje que vêm buscar a ortodoncia, vêm com problemas de perda, com espaços dentro, que nós devemos melhorar. Então, vamos aderir, esta é uma introdução. Então, mira, a cari, ainda é a principal perda dos dentes, né? De os dentes permanentes, principalmente os primeiros molares, que vocês conhecem como os dentes de os seis anos, né? Que fazem sua erupção aos seis anos de idade. Então, no norte do país, aqui, o Brasil é muito grande, nós temos a região sul, estamos em Botucatu, mais ou menos no estado de São Paulo, e aqui. Mas temos toda esta região aqui, que se divisa com o Peru, verdade? Onde temos a Amazônia, tudo. Então, nós tivemos aqui uma aluna de Belém, a capital do Pará. E eu vou citar aqui um artículo dos colegas que estão aqui, o Brandão e os colaboradores, que fizeram uma investigação com ninhos de seis anos e ninhos de doze anos. Então, quinientos ninhos de seis anos e quinhentos ninhos de doze anos. E foram as investigações para ver como estava a oclusão. E os de seis anos, os dos cento e cinquenta primeiros molares haviam cáries, destes ninhos de seis. Treze primeiros molares já estavam perdidos. Mira, o dente é a insurrupção aos seis anos. E com seis anos já tinha 250 cáries e já treze com pérdida de primeiros molares. Terrible. Em um ano, dois anos, já estavam perdendo estes dentes. Um ano, porque são um grupo de seis anos e o dente rompe aos seis anos. Aos doze anos, mil e setenta e três primeiros molares já com cáries. De los doze anos. Docentos e cinquenta e oito primeiros molares perdidos. Terrible. Uma realidade terrível. Porque estes ninhos, doiscentos e cinquenta e oito ninhos aqui, a metade, mais da metade dos quinhentos, já vão ter problemas de máis oclusão já por a perda precoce do primeiro molares. Então, as perdas precoces vão gerar inclinação para a mesia dos segundos molares e para a distal dos premolares do mesmo lado. Nós vamos ter problemas periodontais devido às cargas mastigatórias, as forças de oclusão, perda de oito nesta região porque há trauma oclusão. Isto com a idade do paciente, podemos perder a peça. Bolsa nas mesiais, por estas perdas de oito, se ocorrer contaminação, podemos ter nesta inclinação bolsa periodontal. E o que devemos fazer? Segundo estes autores aqui, restabelecer a oclusão. Então, o Sendik da USP de São Paulo, em 2005, todos eles propõem o quê? Restabelecer a oclusão. Não deixar que se queden os dentes inclinados. E como vamos fazer esta correção? Desses casos, como vamos manejar isso? Fazer a correção de formas diferentes. Podemos ter uma inclinação suave, e com risortes podemos fazer de novo a verticalização. Podemos ter inclinações moderadas. Então, com o sistema de força ativo, talvez com mini-tornil, podemos fazer a verticalização. E quando é muito severo e totalmente horizontal, há perda de dente. Aí não há como fazer. Aí temos que fazer a exodoncia. Então, como fazer? Se é algo que podemos fazer a verticalização. Podemos utilizar, por exemplo, o mini-tornil. O Dr. Fausto se encanta com a anclaje esquelética, com a implantação do mini-tornil. Eu acho que deve ter feito um curso para vocês aí, de instalação da força ideal que se deve colocar. Então, podemos usar a região de estado dos molares e colocar a instalação do mini-tornil com a intenção de fazer a verticalização. Com a ligadura e com a força entre 150 e 200 gramas, mais ou menos, para utilizar essa verticalização. Mas muitos anos, nós não tínhamos. Poucos anos atrás, nós não tínhamos mini-tornil. E como fazemos para fazer a verticalização? Por exemplo, com a alça Zinho, como estamos aqui. Então, poderia ser, com a alambre 018 ou 020, você fazer um doblez, passar junto a encina, o rebordo violar, e fazer aqui uma alça Zinho, como vocês estão vendo em roxo, para poder colocar essa extremidade no tubo e ter esse movimento até o cruzal e até o distal. E esse dente vai verticalizar. Pode ser essa verticalização com a intenção de preparação para uma prótese removível, para se colocar um implante e uma prótese fixa, ou, talvez, verticalização para depois fazer a mesialização. Tudo depende do planeamento, depende deste espaço presente, se este é segundo molar, se é terceiro molar, tudo vai depender do planeamento. Então, podemos trabalhar com alambres retangulares, 17 por 25, 18 por 25, 19 por 25. Podemos fazer torque no retangular para fazer inclinação ásia-lingual, ásia-vestibular, ou seja, podemos ter controle deste dente ao ser a verticalização, e depois, que eu vou ensinar para vocês, uma forma de mesialização também. Então, despacio, vamos passando o conhecimento para vocês de como se deve fazer. O Dr. Sakima e alguns autores, o Dr. Sakima era um descendente de asiáticos, japoneses, que foi nascido aqui em Botucatú, por uma coincidência aqui em minha cidade, e seguiu sua carreira de odontologia na Universidade Unesco de Araraquara. O Dr. Sakima, seu filho, Maurício Sakima, ainda segue por lá, dando classes em Araraquara. E ele fez esta publicação com o resort Cantilever TMA, onde você poderia fazer o doblez e depois fazer o levante prender no arco. Então, o próprio Cantilever se quedava prendido aqui para que se poderia fazer o quê? A verticalização, a preparação destes molares que estavam perdidos, mesializados, ou mal posicionados, como que era. Todavia, nesta fecha, não se tinha anclaje esquelético. Com esta mesma ideia aqui, a minha filha Renata Moura, que eu espero um dia vocês poderem conhecer, fez sua tese de maestria com o Dr. Capelosa, onde ela fez a instalação de minitornios e com resortes de TMA, sem ter efeito secundário desta força, mover os dentes de suporte. Também, com bastante êxito, foi um trabalho que vamos poder ensinar para vocês e que tem muita tranquilidade, muito domínio na verticalização dos dentes, na maioria, segundo molares, por a perda do primeiro molar quando o segundo molar se realiza. Muito bem. Então, como efeito colateral, alguns autores também escreveu em artigos sobre a força aplicada durante a mecanoterapia. Podemos ter um elemento dentário, como a distalização e a extrusão. Durante a distalização, vamos ter o efeito de extrusão com o resortes, depende do que vocês vão fazer. Não há como fazer controle da extrusão se utilizarmos, por exemplo, o enclave esquelético. E quando se faz com o resortes, temos que fazer ajuste oclusal para não ter trauma na oclusão e não perder o hueso na região radicular. A distalização vai ter como consequência a verticalização do dente. Então, se aqui temos um primeiro molar e este é o segundo, se eu desejo fazer a distalização, ao mesmo tempo, vou ter o que? A verticalização destes elementos aqui. para isso, devemos conjugar os demais dentes para ter soporte. No molar, podemos ter duas raízes ou três raízes aqui. Eu vou soportar aqui, então, devo ter conjugados os demais dentes como um clave para nós. outros. um agujero, prendeu aqui um clipe e fez um movimento de corpo, de translação. E começou a planear o que se poderia fazer com isso. Então, o dente se deve mover para diante do corpo, assim. Este movimento do corpo se chama translação, sem fazer inclinação. Vamos ver. Então, eu desejo mensalizar um segundo molar na posição do primeiro molar. Eu desejo fazer a mensalização de um terceiro molar para o lugar do segundo molar. E devemos fazer isso. Ok? Este é o movimento. Não pendular, não inclinação. Ok? Este movimento é inclinação. Este movimento é translação. Ok? Com base nisso, Andros publicou que este movimento é uma força, deve ter uma força aplicada no centro da resistência do dente. Quanto mais cerca da resistência do dente, mais tranquilidade nós poderíamos ter para fazer o movimento não de inclinação, mas o movimento de translação do corpo. O Dr. Sakimat e colaboradores também, cerca de três anos depois, fez uma publicação que o centro de resistência se quedava abaixo do nível gengival. Porque você tem um terço de corona e dois terços de raiz. Então, o centro de resistência não está na corona, estava abaixo do nível gengival. Ok? O que é importante? nós sabemos que ao mover o dente nós temos a cortical vestibular ou lingual, tanto da maxila quanto da mandíbula, nós temos o hueso cortical que é denso, compacto, e o hueso medular que é esponjoso. Aqui são sistemas de Harvard, vejam como são amplos. Por esses espaços se passam vasos, veículos, tem muita sangue aqui, então isso é muito tranquilo para se mover os dentes. Os dentes devem se quedar, as raízes dos dentes centralizadas em um hueso medular, em um hueso esponjoso. Quando você joga as raízes contra esse hueso denso, o movimento se queda mais lento, mais pesado, vai ter mais atrição, podemos ter custo biológico como reabsorções de hueso, reabsorções radiculares. O Dr. Robert Van Asdau, é um maestro que se morreu no ano passado, é um periodontista que por toda a vida estudou os movimentos ortodóxicos, sempre, só toda a vida isso, a dedicação para isso. Eu tive a oportunidade de dar um curso na Filadélfia, nos Estados Unidos, sobre outro tema, falando também de coordenação, do Bordeaux, e tudo, e ele escutou minha apresentação, minha classe, e isso é um comentário importante, que se os ortodoncistas conhecessem e se fossem todos nós a coordenação, individualização dos arcos, e os custos biológicos seriam muito diminuídos ao redor do mundo. E isso é um incentivo para falar sobre o Bordeaux, de uma série de coisas que vou falar agora. Então, veja, nesta região de Trabéculas, a deposição de camadas lineares são importantes para construir a matriz óssea, e este oço novo sempre é feito pelos osteoblastos. Nesta região, nós temos muita densidade na cortical e pouca densidade no oço medular, onde este oço é variável. A cortical densa tem um padrão diferente, são paredes de oço, é como se nós estivéssemos no quarto, se vocês estão vendo a minha imagem, pegando aqui nesta parede e pegando nesta parede. Então, minha cabeça deve ser as raízes, nós devemos estar com a cabeça movendo o oço medular, as raízes do oço medular, não pegar a cortical lingua e não pegar a cortical vestibular, desviar, centralizar as raízes. Vocês vão poder fazer giroversão, vão poder fazer torque, vão poder fazer mesialização, distalização, porque este oço é um oço jovem, é um oço sempre modelado, é um oço onde tem muita sangria, onde tem uma remodelação permanente com os osteoblastos, o que já não é verdade quando estamos falando de cortical, tanto vestibular quanto denso. Então, na região trabeculada, nós vamos ter muita atividade de cortical, onde estão os espaços medulares. E a cortical densa, ela vai ter bastante resistência, o oço vai ter menos deflexão. Se você faz uma grande expansão com rídex, com rás, por exemplo, na região vestibular dos primeiros molares, ocorre muita perda deste oço de cortical, porque o dente se joga contra esta cortical. se você faz uma mecânica com arcos coordenados, vocês vão levar as raízes contra esta cortical. Você tem que pensar nisso. Então, se eu e Alberto Consolaro, que foi meu coordenador na Universidade de São Paulo, ensinamos na publicação de um artículo de 2008, movimentação em um oço denso. Então, mira cá, que deu isso um corte de uma mandíbula, onde vocês estão vendo um corte ao nível de bordo ou ala, e onde vocês estão vendo as raízes centralizadas em um oço medular. Algumas raízes, mira, estão dentro da cortical densa. Poderia estar esta raízes um pouquinho mais paralinguais, um pouquinho mais paralinguais, estão muito vestibularizadas. Então, a individualização dos arcos, que vocês vão aprender agora, vai levar tudo isso em uma boa posição. Quando falamos de mesialização de molares inferiores, as forças devem ser aplicadas no corpo da mandíbula, com a cortical externa, que é muito espessa. Esta manobra é mais coerente e mais biologicamente se avançarmos no oço medular. Está bem? Então, mira, o que é a aborda o ala, não sei se é Fausto ou algo para vocês, esta é minha tese de maestria e doutorado. A estrutura anatômica que se queda cá, isto que vocês estão vendo nesta região que está demarcada neste modelo cá. Clinicamente, se corresponde a uma linha rosa-branca-senta correspondente a esta linha muco-gengival. É uma estrutura estável com contorno ideal para alarcada inferior que não sofre influência dos fatores internos e externos. Se o paciente é respirador bucal, se tem hábitos deletérios, se é caso quirúrgico, se é asiático, se é negro, se é melanoderma, blanco, não importa, não sofre alteração. A borda o alas sempre será estável. Foi uma descoberta do Dr. Laurice Andres. O alas quer dizer Will Andres e Laurice Andres, a junção das duas palavras do início do homem deles. Então, olha, as raízes dentárias devem estar centralizadas no trabeculado do oeste medular. Estas forças devem ser dissipadas no ligamento periodontal, onde temos uma camada de semento blástico. Se posermos isto junto com a camada vestibular, vamos ter hipóxia e, depois de uma semana de força aplicada, vamos ter início de reabsorção. Temos estudios também de alguns maestros, como vocês podem ver aqui, de corticotomias. Estes são maestros que estão fazendo investigação de fazer corticotomia na região do oeste para aumentar a permeabilidade, aumentar a concentração de sangue e oxígênio, aumentando a permeabilidade para que o dente se possa se mover. Então, no caso de intrusão, você pode fazer esta corticotomia para facilitar. No caso de adultos com severo zapinhamento, pode diminuir o tratamento, o tempo de tratamento. Esta é a intenção destes autores que estão fazendo investigação. Não é minha opinião privada, eu não faço isso como tratamento, filosofia de tratamento, mas alguns autores, principalmente na Europa, na Itália, estão fazendo estas investigações com a finalidade de diminuir o tempo de mecânica, tanto para alinhadores como Invisalign, tanto quanto para mecânica com Brax Fio. Muito bem. Então, mira, em 83, o autor Frost falou do estímulo traumático do terrível ósseo. Este estado gera uma aceleração regional, aumento do metabolismo nesta região, para facilitar o movimento dentário. Então, a ideia é diminuir a parte temporária e localizada na densidade do hueso, com intensa remineralização e produção de novo hueso nesta região. posteriormente, pode ser substituído por um novo hueso mais compacto, mais maduro. Também falou em 89 da traumatização tecidoal sobre esta região que se pode sofrer com a remodelação e aceleração do processo no reparo do tecido, também da recuperação funcional. Então, são experimentos que, ainda, estão caminhando. afirmo estes três autores que o metabolismo do hueso alveolar vai potencializar a mecânica de movimentação ortodônsica. Wilco, também, em 2001, que a rapidez do tratamento é devido ao aumento do metabolismo devido à região se ter sofrido um trauma, então, teve facilidade para fazer intrusões neste artículo com minitorninho. O cambio da fisiologia do hueso proporciona diminuição da densidade, também diminui a resistência do movimento desejado. Então, são pequenos experimentos que foram feitos, que estou citando o artículo aqui, só para vocês terem uma visão, que não estou falando aqui por minha opinião privada, muitos autores estão estudando sobre isso. Ok? Muito bem. Então, o que vamos falar para vocês? Que temos que trabalhar com arcos retangulares para, podemos diminuir depois da preparação para um arco mais delgadinho, 19 por 25, diminuir por 17 por 25, e devemos ter toda a bateria conjugada com amarrilho com amarrilho 0,10. Como vou fazer a movimentação do corpo? Como vou fazer esta movimentação? De que maneira eu desejo fazer isso? Está bem? Então, vamos. por a fase vestibular, vamos fazer a construção de ganchos ao nível do centro de resistência no limite do borde ou ala, nos elementos adjacentes ao diastema. E por da parte lingual, vamos colocar botões para evitar o efeito rotacional do momento que o diente sofre quando fazemos a força contínua, ou seja, vamos fazer o dibuco. Exemplo, perdemos aqui um segundo molar. O que vamos fazer para fazer esta translação? Primeiro, devemos fazer, primeiro passo, a verticalização deste molar. Se ele está um pouco inclinado, podemos colocar um risoto, podemos colocar um alça em U, podemos colocar um mini tornil e levar para trás, não importa, podemos colocar um mini tornil aqui e colocar uma TNA para a verticalização, também não importa. Depois, o que desejo? Migrar este diente em translação do corpo até cá, e cerrar o espaço, não fazer implantes, porque este é um terceiro molar. O paciente perdeu o segundo e tem o terceiro, vamos colocar este terceiro em esta posição. E como vamos fazer? Com ganchos ao nível do bordo ou ala, ao nível do centro de resistência. e o paciente cambia a goma nesta região, e o dente vem do corpo. Esta é a intenção. Então, para os que não conhecem o bordo ou ala, o que é o bordo ou ala? Então, olha este paciente, uma foto com retração, este é um assistente de nossa escola, ao fazer a retração e fazer o estiramento dos músculos orofaciales, vejam vocês que temos aqui uma imagem branca senta, esta imagem aqui. Esta imagem é de bordo ou ala, esta região inferior. Esta superior se chama borda de Irene. Irene é o nome da protésica que chamou a atenção de Enandrios para descobrir esta região anatômica. São milhares de anos que estamos fazendo aí os ortodocistas, desde que 1800, e nadie havia prestado a atenção do que a importância seria desta região anatômica importante na mandíbula e na maxila para nós. Que importância deveria ter? Por quê? Porque a protésica por 40 anos recebia os modelos passavam o coutinho para esocalar o modelo e ficar polido, limpo. E um dia ele falou isto para Andros. Doutor Andros, isto não tem nenhuma importância para vocês. Ele falou, ele falou, olha, por favor, não passe o coutinho, me deixe como está, com gesso ou pedra, para que eu possa pensar, que eu possa ver o que é esta região, que importância poderia ter esta região anatômica para nós. E um dia, ele descobriu que esta região a borda e o ala, com este desenho regular que passa por todos os dentes, poderia ser algo muito importante para que os ortodoncistas conseguissem a coordenação, individualização dos arcos. Então, você mira que aqui, a distância dos incisivos são mais cerca do borde do ala e quanto mais para distal, temos uma região mais distante. O que seria importante? A coordenação de arco nesta região, ao você colocar os braços, você vai verticalizar este diente e o esco medular e deixar as raízes centralizadas entre a cortical vestibular e a cortical lingual. E isto vai poder o que? Tener uma estabilidade melhor, você vai poder fazer os movimentos ideais que os braços têm para poder desejar, né, lograr êxito em seus tratamentos. Em 2000, Andros, isso é a publicação de sua descoberta. Então, mira, aqui o plano de Andros, o plano de Andros é quando você chega no arco 020 a 0 ou no retangular, é a união de todos os pontos EVs na mandíbula, é quando você logra corrigir a curva de SP, o nivelamento da curva de SP e todos os pontos EVs, o eje vestibular da corona clínica, estão no mesmo nível. Então, este plano de Andros é paralelo ao eje do centro de resistência dos dentes, que é esta região. Acá está o centro de resistência, mira as raízes que vêm até cá, e o centro de resistência está cá. E o centro de resistência é coincidente com o borde ou ala, mira que descoberta boa. E também, os arcos formados pelos pontos EVs, os arcos formados pela borde ou ala e por a base mandibular, são diretamente proporcionales, um para dentro do outro. O arco EV está alguns milímetros dentro do arco do borde ou ala, que está alguns milímetros para dentro do arco da base mandibular. São três arcos proporcionales entre si. ok? Muito bem. Numa vista oclusal, na medicão no padrão americano, na muestra dos 120 modelos perfectos da Fundação Andres, Andres chegou que esta distância do ponto EVs, do borde ou ala, vai mudar de 0 a 1, crescendo despacito, até chegar a 2.2 na região de Molares. Para nós, do Brasil, esta medicão é diretamente proporcional ao padrão americano, mas um pouco mais estreito. O padrão de nós é um pouco, a distância da canina intermolar, é um pouco mais cerrado, mas diretamente proporcional a este número aqui, que é uma muestra do Brasil. Então, isto de meu estudo, fizemos a coordenção nos pacientes ao nível de borde ou ala para ter a forma ideal individualizada dos arcos para você lograr os movimentos de retração, de translação, de cerro de espaço. Quando você coordina e faz a individualização dos arcos, vocês vão lograr colocar as raízes verticalizadas entre a cortical vestibular e entre a cortical lingual. Se você vai fazer giroversão, é mais tranquilo. Se você vai fazer translação, mover este dente para a mesial distal, verticalizado em o eixo medular, o movimento é mais suave, é mais tranquilo, do que a ser isto pegado, se você usou os arcos pré-étios, sempre arcos pré-étios comprados de várias marcas, que referência você vai ter de forma de arco, pequeno, médio e grande. Isto, em 60 e pouco, 64, aqui em Terlândia, isso, um diagrama que usamos muitos, eu usei muito durante meu pós-grado, minha especialidade na Universidade de São Paulo, em que eu falava que não se poderia cambiar a distância entre caninos, a distância entre caninos era imutável, não se poderia cambiar, teria que usá-la em diagrama, se é pequeno, médio e grande, mas não se poderia fazer câmbio na vestibularização dos caninos inferiores, porque a recidiva é certa, eu invitei ao Dr. Intelandia para a defesa da minha tese de dissertação de maestria, você não pode mover o demais do borde ou ala, mas se a distância entre caninos está muito lingualizado dos caninos e o borde ou ala está cá, você pode mover dois, três milímetros para cá, não há problema, desde que este, você não passe do nível do borde ou ala, mas a descoberta foi 36 anos depois, então, por muitos anos foi usado aqui no Brasil o diagrama de Interlandia, mas isso já é conhecimento viejo, ok? Então, para ajudar a lograr o movimento de mesialização, nós desenvolvemos aqui na nossa escola esta pequena cirurgia, o procedimento quirúrgico, onde fazemos a incisão de sobre, você sabe do que estou falando, você não pode fazer a incisão no espaço dentro, tem que fazer na vestibular, na vertical, aqui na vertical, na região de molar, e assim, na vestibular, e fazer a abertura elevante desta incia para poder fazer uma corticotomia localizada na oclusal do espaço dentro, ok? Então, isso foi algo que desenvolvemos durante nosso pós-grave, na patologia, junto com o professor Alberto Consolaro. Então, mirem aqui, como de burro que ensinamos. Temos aqui, este aqui é um canino, este aqui é um pré-molar, um pré-molar e um molar. A perda de um segundo molar, por exemplo. E aqui é vestibular e aqui é lingual. Então, vamos fazer aqui, o espaço, o ligamento periodontal mede 0.25 milímetros. Não se esqueçam disso, a altura, a espessura, a altura do ligamento periodontal é na hoja de papel, 0.25, um quarto de milímetro. Então, como segurança, você mantém uma distância de um milímetro do molar, um milímetro do molar. Há aqui a incisão, e com a fresa 10,14 de rebordo, você vai fazer o que? O corte com a fresa e vamos fazer uma canaleta de ligamento periodontal para outro ligamento periodontal. Três vezes, três X, a altura da fresa aqui. E com uma profundidade mais ou menos de dois a três milímetros e mantém a distância de um milímetro de cada ligamento periodontal. Então, isto, se vocês estão vendo a minha imagem aqui, imagina que minha cabeça é na raiz do molar e vocês têm aqui o rebordo. Eu vou portar e isto vai ser uma liberação para que quando o molar começar o movimento, as corticales se verticalizam e o dente passe sem atricão, sem fazer desgaste, sem ter reabsorção, com força muito suave, não tem que fazer muita força. Então, mira cá quando estão fazendo a reabsorção, desculpe, a osteotomia localizada cá. Então, vamos avançar. Como vamos a fazer esta biomecânica da movimentação? Então, imediatamente, depois do corte que você fez a corticotomia cá, podemos colocar aqui na lingua gomas 3.8 ou 3.16 dependendo da distância ou gomas correntes, cadenas correntes, pero com uma força bem suave, de mais ou menos 80, 90, não passar de 100 miligramas, se vocês terem como medir aqui, se é a medicão com tensiômetro. E por vestibular, vamos colocar de gancho a gancho, gomas também elásticos, 3.8 ou 3.16 depende da distância que temos. Este zelástico o paciente cambia cada 3 dias, saca para comer, pode beber água com o normal, mas para comer pode sacar para fazer sua alimentação e depois voltar a pôr. O lingua, o paciente não saca, somente vocês vão fazer a ativação. E por vestibular, o paciente saca para comer e cambia a goma a cada 2 dias ou 3 dias, como estou vendo aqui. Uma vez por dia ele saca para comer e volta a pôr. Quando ele passa a mirar que a goma está quedando mais floja, já pode mudar. Então, mais ou menos 3 dias. Depois, também, para citar para vocês, em 1971, o Dr. Andrews descobriu a teoria das 10 horas. O que é a teoria das 10 horas? É outra classe que temos que dar para vocês. O dente empensa sua movimentação todos os dentes. Quando você pega os braços, ou quando você põe um extra bucal, ou quando você põe um risote, ou você põe uma goma de separação, o que seja. Se você faz isso na força, o dente vai empensar sua movimentação depois de 10 horas desta força aplicada. Então, se você pode lograr 24 horas de força sobre o mesmo dente, o dente vai mover com muita velocidade. Se você saca a goma, põe, saca a goma muitas vezes por dia, este dente vai quedar no movimento pendular, como se fosse um relógio de pêndulo. Então, 8 horas de força no dente de base e 8 horas no outro dente mais distante. Sempre mantenendo a força sobre o mesmo dente que você deseja mover. Ok? Então, também devemos, vamos explicar melhor, imagina que eu pegue um gancho e desejo que este dente se mueva para cá. Eu posso colocar um elástico 1.8 nesta distância e depois de 8 horas o paciente pega um elástico 3.16 e prende aqui, ou prende um mini tornil. Também, para que este dente não se mueva até o distante, mesmo que você conjugue, não pode ter lesão, não pode ter absorção. Então, a cada 8 horas você cambia a força de anclar ou para cá ou no pré-molar, no gancho do pré-molar ou mais distante no gancho do canino. Ou, talvez, você põe um mini tornil e prende sempre no mini tornil, porque você vai ter a força sobre um anclar esquelético. Ok? Então, sempre que este dente estiver movendo, você tem que bater um carbono e fazer um ajuste oclusal, porque estas cúspides nunca se ocluíram antes, este dente estava cá e você está migrando para uma nova posição. Então, sempre fazer o ajuste para não ter muita mobilidade e perda de hueso ou reabsorção radicular por trauma. Está bem? Então, evitar a perda de hueso, mobilidade e, ao final, vamos fazer o esplintagem, vamos prender este dente neste dente. Então, vamos lá, chegando à conclusão de como se logra a movimentação de molares inferiores com o protocolo Moura. O que devemos ter como visão desta filosofia? viabilizar o tratamento com mecânica sencilla, não complexa, não pode ser algo muito complexo, porque senão vai ter custo alto para vocês e para o paciente. A cirurgia é sem complexidade nenhuma, todos vocês podem ser, vocês fazem instalação de minitornil, basta ser a canaleta que é muito tranquilo de ser, a osteotomia localizada no espaço e dentro. Muito pouca colaboração do paciente, basta o paciente cambiar a gomita, bem tranquilo. O tempo de tratamento é reduzido, baixo custo, mínimo tempo de silla, o tempo de manutenção é muito tranquilo, você tem que bater o carbono, olhar se o dente está com muita mobilidade, olhar se está tendo atricão, muitas vezes sacar o arco, fazer o movimento com o arco para a distância, a mesial, fazer desgaste no arco se está tendo atricão, limpo o tubo, porque muitas vezes o paciente está com tártaro, e fazer a hidratação desta extremidade do arco. Este é um truco, é um típico. O que é a hidratação? Seca bem o arco dos bráquios e com algodão com vaselina você passa na parte posterior do arco e faz a introdução nos tubos para não ter atrito da movimentação, para que se possa com uma força bem suave, o dente se possa mover. Eu limpo com o profe dente os tubos, passo a vaselina na extremidade do arco, faço a hidratação e este dente vai se mover com força suave. Então, o acessório, o tubo que temos nós convencional é muito corto. Este tubo está diretamente na corona, um pouco abaixo do centro de resistência. O acessório normal deve ter um braço de força até o nível de bordo do ala. Este acessório nós não temos aqui no Brasil, vocês não têm lá no Peru, não? Então, nossos alunos pensaram fazer com suelda, com ganchos, com alambre de alumínio, com alambre de acero e suelda de prata. Mas agora, graças a Deus, depois de alguns anos, nós tivemos a oportunidade de ter uma reunião com a empresa Ideological de Brasil, do senhor Tufi Lemos, Ideas, Ideias, Desarrollo com Lógica, Ideological, ok? De Brasil. Então, nós estamos desenvolvendo com eles todo o projeto para ter tubos para os molares superiores e para molares inferiores. E com a clara e com minitornil, ao nível de bordo e ala. Então, em pouco tempo, creio que já no próximo ano, já vamos poder comprar uma carita com todos os tubos para mesialização de molares, tanto molares superiores, inferiores, lado esquerdo e lado direito. Está bem? Mirem. Então, eu creio que passei em poucas palavras, sem cansar muito vocês, estamos aqui quase uma hora falando do que seria a filosofia, do que seria a intenção, saber que não estamos fazendo nenhum truco, nenhuma mágica, muitos maestros já tentaram buscar solução para isso. E que logramos nós com a facilidade, estamos fazendo a tese de maestria dentro da Universidade de São Paulo, dentro do departamento de patologia que tem como investigação do movimento do movimento dentário induzido, ao lado de um dos mais importantes patologistas do Brasil, que é o Dr. Alberto Consolar, sendo orientado por Dr. Lawrence Andrews, eu falei com eles, falei, mira, estou com alguns pacientes com esta dificuldade, que pode ser, e Andrews me invitou para ir até São Diego, e aí eu pude ver alguns casos de translação que ele estava fazendo por aí. E eu, o primeiro caso aqui em Brasília, que é esta paciente aqui. Mas antes de mostrar, eu tenho esses todos que são de meus alunos. Então, eu vou ensinar o que eu fiz primeiro, e depois vou mostrar meus alunos para vocês. Ok? Ao finalizar, aí, o Fausto abre o microfone para todos vocês, pode fazer perguntas, eu posso voltar à imagem do caso clínico e tudo. Então, esta paciente, é uma militar aqui em nossa cidade. Carlos, tudo bem? Tudo bem, Dr. Tudo bem, continue, tudo bem. Está escutando bem? Pode seguir? Adelante, Dr., se lhe escutou bem, toda a charla, tudo está excelente. Adelante, Dr. Ok, então, muitas graças. Então, eu vejo vocês, esta é uma paciente que tinha respirador, respiração bucal, um perfil convexo, o Afai, altura facial anteinferior, muito ampla, ausência de selamento labial, surco lábio mentoniano, respirador bucal, mira as orelas, e teria um tratamento muito antigo, demasiado antigo, aqui, mira, foi feito, aqui, alguns tratamentos de endodonça, terraram o iodoformo, mira, uma sonrisa muito triste, muito feia, né? E uma sobremordida severa, mira, você não pode ver os incisivos inferiores. Esta linha, braque facial, respirador bucal, com sobremordida, falta de espaço aqui para um pré-molar, militar, muitos desses tratamentos foram feitos dentro da academia militar, e aí se casou, a história é verdade, ela se casou com um militar também muito guapo, tipo Brad Pitt, muito bonito, muito lindo, e eu conheci, realmente, um militar com uma boa aparência, e eu estava muito nerviosa, porque falou, mira, vou perder meu marido aí, porque os outros militares estão de ouro e meu marido, eu tenho que melhorar, eu tenho que me cuidar, você tem que me ajudar, maestro, o que você pode fazer por mim? Então, eu fiz todo o plano de tratamento, mira lá como estava, aqui está um pouco fora, ela tinha sobremordida severa, mas é um modelo que tem inclinação do plano, havia perdida do primeiro molar aqui, este segundo e terceiro, aqui tem um terceiro molar, falta de espaço aqui para o segundo premolar inferior direito, vamos mirar, a cefalometria de perfil com a endodoncia crônica, com os dentes muito escuros, mira, aqueles dentes que estão com dentística muito mala, muito escuros, e mirando aqui esta panorâmica, vocês podem ver que há algo que chama a atenção de nós, então, temos endodoncia aqui, nesta região que é a queixa principal, a sonrisa do paciente, mira a concentração, a osteite condensante que temos aqui nesta região, onde tem o que falta de espaço para o segundo premolar, há trauma oclusal nesta região e há uma osteite condensão. O próximo passo aqui vai ser uma severa reabsorção, porque todo o tejido de hueso flor que deve ter aqui, como tem aqui, está muito duro, há uma concentração, o trabeculado de hueso está cerrado, devido ao que? Um trauma permanente da oclusão deste lado. E aqui, primeiro molar com uma restauração muito ampla, segundo molar com dois pinos e reconstrução, e um terceiro molar maravilhoso. Acá. Acá falta de primeiro molar, temos segundo e terceiro. De este lado, temos aqui primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. E abaixo, temos aqui terceiro molar, segundo molar com uma corona e caries de infiltração em la distal, aqui. E o primeiro molar com uma endodoncia. Aí eu pensei, falei, não, para ser, este caso é um caso ortoquirúrgico, eu tenho que planear este caso para a cirurgia ortognática. E para ser cirurgia ortognática, eu tenho que sacar este terceiro molar, este terceiro molar e este terceiro molar. Este é o protocolo convencional, porque esta região que o cirujano vai fazer a osteotomia para fazer a cirurgia. Aí eu pensei, falei, você tem prisa? Não, não tenho prisa. Por quê? Porque eu queria fazer uma experimentação. Que tipo de experimentação? Ah, eu não quero extrair este terceiro de você, eu quero extrair o segundo e fazer a mesialização para cá, porque você vai ganar um diente perfeito no lugar deste que tem endodoncia no molar, tem dois pinos e tem um desgaste muito grande. Eu creio que você vai ter este diente por muitos anos. Pode ter uma fratura da corona, da furca e perder este molar. Então, eu aprendi uma técnica já nos Estados Unidos, falei para ela que poderia lograr isto. Muito bem. Então, vamos tentar se vai lograr, o êxito ou não. E mire, em seis meses estava perfeito. Eu fiz a extração, puse os aparatos, o mesmo protocolo que abriu para vocês, mas com um gancho curto. Acá. O diente vindo, mas com muita dificuldade, porque o diente vem e você tem que fazer doblez no arco, porque ele sempre tem a tendência de fazer inclinação e não mesialização. Então, vamos voltar. Este é o terceiro molar, eu fiz a extração do segundo, e aqui, o terceiro molar bem posicionado. Aí, eu abri para o paciente, falou, mira, agora você tem que sacar estes dois. Vamos sacar, isto era tipo enero, porque a cirurgia é julho, e eu tenho que sacar seis meses antes. Ah, doutor, eu não vou poder ser em julho, porque eu vou ter um treinamento militar, com isto, tenho que ir para São Paulo. e eu falei, ah, você não vai poder ser em julho, não, talvez em outubro, que eu vou ter vacações, meu emprego. Eu falei, então, como vai ser em outubro, vamos extrair este também, porque está com uma corona e tem uma infiltração aqui. Antes de extrair este terceiro que está perfeito, vamos extrair este segundo e vamos avançar o terceiro, já que temos tempo, aí você faz somente a extracção deste terceiro molar para cá e fazemos a extracção de dois segundos molares inferiores. Ah, está bem, por mim, tranquilo. Está bem, então vamos. Então, mira, cá está a paciente, está em fase de preparação para a cirurgia, mira os bráctis, eu fiz a opção de colocar bráctis metálicos, esses bráctis são de Dr. Andrews, prescrição Andrews, padrão 1, então ele fala de colocar os incisivos em elemento 1, ou seja, as raízes bem centralizadas no esso medular, já isso, aqui, a instalação dos ganchos pré-quirúrgicos para que o Dr. Eduardo Santana possa prender as gomas depois. Mira, aqui, a coordenação, os dentes têm que ser todos mudados, a parte estética depois. Aqui, vocês estão vendo a mesialização do terceiro molar, com as gomas por linguagem e por vestibular. E deste lado, eu fiz a extração da corona do segundo molar e também a mesialização do terceiro. Ganamos dois terceiros molares novos, sem restaurações. Muito importante, porque este primeiro molar tem uma restauração muito grande e este primeiro molar já tem uma corona. Então, foi um câmbio muito importante para esta paciente, um ganho de saúde para ela. Ok? Vocês têm que ter esta visão que estou tendo agora, de ensinar a mesializar os dentes posteriores. E aqui, depois da cirurgia, linha média centralizada, todos os arcos coordenados em bordo e ala, já estamos fazendo a intercospidação. Aqui, o paciente, depois da final do tratamento, o paciente sorrindo, olha como mudou muito esta paciente, mudou a sonrisa, vamos ver os dentes, mira, mudou todas aquelas dentes que estavam escuros, foi todo o tratamento feito lá na nossa escola, foi a periodontista sobre a gengivertomia, gengiveroplastia, e os colegas mudaram todos os dentes que se foi possível mudar. Ok? Então, mira, as restaurações sendo mudadas, e aqui, a tranquilidade de ter os dois terceiros, aqui, novos, perfectos, e temos grandes próteses. E a cirurgia, que foi a necessidade de melhorar a posição do hueso, de corrigir a sobremordida, os dolores de articulação temporomandibular, o perfil se quedou muito agradável, todo planeado por Dr. Eduardo Santana, e mira, que grande cambio que deu de vida, esta paciente teve que cambiar sua identidade personal, mira, a boca da paciente, o perfil da paciente, a felicidade dela foi algo renovável, a autoestima foi para cima, o marido se quedou muito, muito feliz de ver a recuperação da sua esposa, por todo o equipe de profissionais que trabalhou com ela, bem? Mira tudo, a posição da narina, dos lábios, antes e depois, antes e depois, ok? Bem, a clareação, estética, colegio gengival, respiração bucal, e aqui, eu, alguns anos atrás, não tinha mais pelos, não tinha tanto pelo blanco, e aqui, em San Diego, juntamente com Andeus, onde ele estava, mirando, mira a minha expressão, isso é possível, é incrível, ele me ensinando como ele fazia a translação ali, que era possível utilizar a borda do ala, mas, ainda, nesta fecha, não havia nenhum colega que tenha publicação de Borda do ala, nem Andeus tinha, então, ele me hizo esta invitação, fala, doutor Moura, por favor, vamos, você é novo, me dava tapita na espalda, vá para a universidade, vá a fazer a investigação de Borda do ala, necessitamos deste estúdio, deste paper, deste artículo para a publicação, isto é muito importante, para não baixar as secuelas, e eu me fiquei muito feliz, e depois de me quedar, muitas vezes, eu fui seis vezes para lá, fazendo as medicamentos de minha tese, e cada vez que viajava, ele invitava a um paciente de mesialização de molares, para que eu poderia ter experiência, não só de mesializar molares inferiores, mas também molares superiores, então, esta foi a primeira paciente que deu isso, então vamos ensinar a paciente de um aluno aqui de Brasil, temos também, eu e Fausto, eu tenho muitos casos, não sei se tem algum aluno aí presente da República Dominicana, mas nós temos muitos casos que fizemos lá na Pucamai, na Universidade Pontificia Católica Madre Maestra, donde Fausto foi coordenador por 12 anos, e eu tive a oportunidade de ser invitado por Fausto para ajudar na coordenação de um grupo solo, o grupo 3, pero este grupo 3 fizeram muitas mesializações de molares, porque eu estava em plena atividade com minha investigação, e muitos casos nós temos lá com êxito. Então, este caso é um caso de cá, da Escola de Botucatu, de nossa sociedade, onde eu sou presidente, Fausto é vice-presidente da Sociedade Botucatuense de Ortodonça, ok? Então, mira, são pacientes carentes, a maioria dos pacientes que vêm de colocar o aparato em posgrado, são pacientes que têm limitação econômica, de alguma maneira, de alguma forma, eles têm limitação econômica, mas desejam, têm ganas de mudar, de melhorar, e é importante para os alunos também tratar adultos, não somente meninos com dentes perfeitos, está bem? Se é um especialista, tem que saber fazer tudo. Então, vejam, o que temos aqui? Uma falta do primeiro molar de cada lado, temos uma maxila, e aqui temos, nesta região, falta do primeiro molar, e aqui falta do primeiro molar. Abaixo também, deste lado, aqui, temos, perdão, neste lado inferior, temos a falta do primeiro molar, mas não temos terceiro molar, e aqui, temos a falta do primeiro molar. Então, o que poderíamos fazer por este paciente? O que pensam vocês? O que poderíamos fazer? Então, olha, o paciente tem limitação econômica, é a mãe de um paciente na escola, não tem ganas, não tem plata para fazer implantes em todos os dientes. O que é sencillo para nós? Poner o aparato fijo, exorte aberto aqui, exorte aberto, um implante aqui, um implante aqui e outro aqui, e aqui cerrar. Então, o paciente cerrava o espaço, porque aqui o segundo passa a ser primeiro, o terceiro passa a ser segundo. Um implante novo aqui, com a verticalização, dois implantes aqui tranquilo, tá? Um caso que em 8 ou 10 meses você está listo para fazer a reabilitação. Mas o paciente não tem plata, o paciente não tem como fazer todos esses implantes. Então, eu falei, olha, vamos verticalizar para colocar o implante aqui, vamos fazer a experimentação para poder fazer aqui a mesialização e translação deste molar. Então, eu falei para a aluna, falei, vamos preparar para fazer todo o projeto aqui, tá bem? E vamos começar a fazer a verticalização superior, para preparar para implantes superiores, e vamos ver o que vai passar. E a aluna começou, pegou os braques superiores, primeiro dia, depois, olha, primeiro dia de trabalho, pegou aqui, tem que poner bandas aqui, aí pegou braques inferiores, depois, outro mês, cambiou os arcos, depois, bandas inferiores, mira como está sendo a volta cá, bandas inferiores, já estamos avançando, então, mira, aqui, vamos fazer a verticalização deste molar, vamos fazer a verticalização e depois mesialização, então, já pegamos aqui, botão para ajudar com gomitas, os arcos sendo planeados, avançados, linhas, vamos avançando, mês a mês, mês a mês, cerrando para a verticalização do molar aqui, e aqui, também sendo feita a verticalização com os arcos, então, arco superior, sendo a linha, ete, os alinhamentos superiores, arco inferior, com a verticalização dos molares, toda a fase de preparação, antes de fazer a mesialização, ok? Então, vamos caminhando, por aqui, botões para latino, para cerrar este espaço, aqui tem um enigrecimento, que pode ser cáres, e aqui, resort aberto, também, para fazer a verticalização, então, preparação para implantes, aqui, verticalização, aqui, antes de fazer a translação, a mesialização, e aqui, já, sendo intercuspidação, o elástico, aqui, 1.8, de classe 2, aqui, elástico quadrado, mira como a bateria anterior já está quedando bonita, né? Com os caninos, tendo o guia canino do lado esquerdo, do lado direito, os diastemas já sendo finalizados, né? Arrustando a oclusão de pré-molares, arrustando a oclusão de pré-molares, temos que lograr êxito em toda esta ortodoncia preparatória, antes de tener estes dientes como anclar e fazer a mesialização, ok? Então, todavia, arruste o oclusão permanente, aqui, arruste o oclusão, aqui, bate carbono, e o caso vai quedando cada dia mais bonito, mira, vai sentando e vai sentando aqui, vai quedando mais bonito, aí chegou o momento de tomar a decisão, então, falamos com a paciente, fala, mira, você tem quatro espaços para implantes, aqui, este espaço é bem amplo, então, você tem que fazer implantes e coronas, estes dois espaços superiores e estes são menores, o que você deseja? Cerrar espaço ou poner quatro implantes? ai, doutor, eu não tenho dinheiro para isso, e para uno, não, para uno eu tenho, então, falei com a paciente, vamos poner três mini tornillos, ao nível de borde ou ala, que é o nível de centro de resistência, vamos cambiar este gancho mais alto, mais baixo, perdão, ao nível de centro de resistência, ao nível de borde ou ala, para ter a mecânica de força paralela ao arco, bem? E aqui arriba, aqui vamos poner anclaje, vamos poner outro gancho e fazer a mesialização superior, bem? Então, vamos, foi feita a instalação, então, qual é a intenção? Depois, aumentar este gancho ao nível de borde ou ala e mudar a força aqui, assim, não temos estes dentes como anclaje, ok? Esta é a ortodoncia moderna, mais moderna, que temos a presença dos mini tornillos para nos ajudar, tanto no superior, quanto no inferior, aqui no inferior, aqui no superior, tá? Então, doutor Fausto que dá classes para cá, nós de mini tornillo, então, ele tem bastante experiência para ajudar vocês aí com isso. Então, mira, aqui já ponemos os elásticos prendidos del gancho, mira como o aluno isso aumentando o braço até cá, o braço para arriba, o braço para arriba, os dois tubos. Por quê? Porque não há isso pré-hétil todavia. Estes casos, eu tive que ir na fábrica a fazer uma apresentação para os dueños, de lógica. eu me quedei uma manhã com três horas e eu apresentei uns dez casos para eles e para eles ver o sofrimento que temos para ser, com a dificuldade que temos, que necessitamos, tanto nós outros acá como estes latino-americanos e caribenhos, não sei quantas, estou vendo aqui que estamos com 91 pessoas, eu não sei de onde são estes, mas todos estes vão ter pacientes nesta situação. Então, mira, como vai quedando o mais bonito o caso, avançando os molares, e acá verticalizando, então, este molar para mesializar tem que ser arrusto e oclusal, porque este contato nunca foi feito antes. Então, mira, o espaço está cerrando aqui, está cerrando aqui e vai cerrar aqui. Quando este molar chegar mais cerca, eu vou fazer a mesialização deste. Se eu tiver dificuldade, vamos fazer a cirurgia que ensine para vocês. Fazer a inserção de sobre, pegar a fresa de as 14 e fazer a osteotomia localizada aqui. Aí vem com muita tranquilidade. E aqui, implantes e próteses. Ok? Então, já está avançando bem. Então, mira, mira como está aqui, é um prototipo, é uma suelda de plata sobre o gancho venindo ao nível de borda ou ala. E aqui, na borda de Irene, que é cerca, diretamente sobre o centro de resistência, para que o diente se possa venire de corpo. E mês a mês, vamos melhorando o caso. Toda a parte de premolar a premolar em classe 1, com todos os dias temas, tudo isso conjugado para não perder o que foi logrado aqui, de boa ortodoncia, e fazendo todo o cierre posterior. Então, vai mudando despachos, mas não se pode fazer a manutenção muito econômica. O paciente chega, você vem e cambia a gomita e cambia aqui. Não é isso. E se tem atricão aqui, se tem atricão. Então, o paciente chega, você tem que sacar todas as gomas, sacar todos os arcos, limpar os arcos com algodão ou com gases e álcool 70. depois, fazer o movimento para ver se não tem atricão, se tem atricão desgastar com peda tríne, na parte posterior que se queda na região de Molares, fazer a hidratação com vaselina nos quatro quadrantes e depois cambiar as gomitas. Esta é a ativação. Então, mês a mês, não é somente chegar e mudar aqui. Não, tudo isso tem que ser feito. e ajuste o cruzado. Onde há pontos novos de contato, tem que sacar, senão vão perder isso. Então, mira que está cerrando aqui, está cerrando. Se é necessário, se você mira que está tendo atrito, põe um botão aqui, um botão aqui. Pode poner um botão aqui no canino e até aqui para terminar de cerrar. E aqui vamos poner um tubo ou uma banda neste terceiro molar para que este segundo possa chegar junto a cá. Então, mira, mês a mês, poquito a poquito, nós vamos lograr ter êxito com este caso. E vai cerrando, não é? Muito rápido, não é? Você tem que cerrar despacio, aqui já está quase, aqui está por pouco, já não se cabe um molar, não é? Este está estável, pode manter espaço, pode poner aqui aquele protetor de arco para manter o espaço e vamos avançando. Temos o posgrado de três anos. Então, o aluno vai passo a passo, vai fazendo suas fotos, vai mudando, faz a medicão de força para fazer sua apresentação ao final do curso. Então, mira, chegou o momento de poner hacia dentro porque estava tendo um efeito de rotação. Então, com força paralela, nós, como um ferrocarril, você vai ter força bilateral, então, o aluno vem do corpo para cá, não vai ter momento de rotação. Ok? Então, quando este estiver chegando cerca, vamos prender o terceiro molar. Então, mira, aqui, inicializando, mira como já está bem cerca, aqui, cambiando, mira que tinha quatro gomas quando começamos, agora tem somente dois, pode prender aqui também, se deseja, mas aqui é muito melhor porque estou cerca do centro de resistência do dia, para minimizar o efeito do ortopédio. Aí, mira, que bonito, cerrado aqui, cerrado aqui. Então, mês a mês, é despacio que vamos fazer. E agora, já cerrou aqui, mira, aqui em cima, prendemos com amarrilho, conjugamos com amarrilho, e por abaixo do gancho vamos mensalizar o terceiro molar. Então, mira, por aqui, abaixo, vamos mensalizar o terceiro molar. Está bem? O terceiro vem com muito mais facilidade porque tem um eixo novo presente. Está bem? Então, aqui já está conjugado, aqui está conjugado, o paciente aqui avançou a mandíbula, ele não está borda a borda, ele está com a conclusão perfeita. Então, mira, todo o espaço superior cerrado e todo cerrado aqui. Terceiro molar chegou, chegou aqui, espaço para implantes, pode poner um protetor, agora já pode sacar os botones linguales, e o caso está listo para ser na reabilitação. Perfeito? Então, vamos avançar agora para outro caso. Tengo umas 30 minutos aí com você. A que então, tinha que planear, ele queria ser os implantes. Então, como fazer isto? O que vamos fazer? Que maneira vamos fazer? Então, fazer o estúdio para saber que inclinação que temos, que posição. Então, estes molares, você, este, serviu de referência, a muestra de tese de maestria de minha filha. Então, foi feita a instalação de minitornil com o resort de TMA para a distalização e ganhar espaço para implantes. Acá, acá. E acá, tem que verticalizar e cerrar, porque acá eu tenho segundo e terceiro, segundo e terceiro. mas olha a bolsa periodontal que tem. Então, tem que planear, fazer todo o preparo, primeiro com a periodontista, fazer profilaxia, tudo isto antes de pensar. Um padrão 2 contra o espaço anterior, uma máis oclusão, grande. Não é? em minha clínica, meu filho, que é as implantes, que é as próteses de implantes. Por muito tempo, eu tive também outro colega protesista que trabalhava muito bem por 12 anos ao meu lado, o Dr. Osney. então, é importante que você sentar e planear em uma mesa redonda para ter ideias junto com estes colegas o que desejam fazer, o que eles podem fazer para te ajudar. Então, mira esta posição. Eu posso digitalizar para colocar um molar e o que eu vou fazer com este terceiro? Vou rogar este terceiro donde. Então, é mais importante eu mensalizar aqui, perder o anclar, verticalizar este e verticalizar este, mensalizar os pré-molares, fazer um implante aqui, um implante aqui e cerrar os espaços superiores com mensalização superior. Então, mira, este é de 2013, faz tempo que estamos trabalhando já com mensalização de molares. Então, vou ver aqui um pouco. Então, aqui já está com TMA para fazer a verticalização deste lado também. Ok? Então, mira. Então, paciente com instalação do cantilever de TMA, mini tornil, para fazer a verticalização. Esta verticalização tem que ter controle com ajuste oclusal. E cada cita com o paciente, porque este diente estava pasivo e, de repente, com a verticalização, você pode ter trauma oclusal. Então, esta vantagem de fazer com este enclaro esquelético é que você pode fazer a ativação para fazer a distalização e, ao mesmo tempo, intrusão, para que não seja necessário fazer desgaste das cúspides. Ok? Então, esta foi a tese de Renata que, um dia, talvez, pode ser apresentada para vocês. Então, ao mesmo tempo que... Temos dobleza aqui, ao mesmo tempo que está fazendo a verticalização, está sendo intrusão. Assim, não necessita ser desgastes oclusal. Tanto deste terceiro molar, deste segundo molar, como deste. 37 e 47. Ok? E com o enclaro, os dentes premolares, todos livres. Então, o Sakima trabalhava com este cantilever, mas com o suporte apoiado entre os premolares. Você conseguiu isso, mas estes dentes sofriam muito. Tinha mobilidade, perda de hueso, reabsorção por excesso de força. Agora, com os minis torninhos, você tem o enclaro esquelético, que é muito mais saudável para o paciente. Então, mês a mês foi feita no hecho as ativações, vocês estão vendo, a melhoria do caso. Então, mira, estão verticalizando aqui, verticalizando aqui, despacio, até que o diante vai ficar em função. Então, mira, olha como este avançou mais rápido do que este lado. O espaço aqui está mais grande. Pero este lado, vamos ter que inicializar os premolares. não se pode mover agora, porque o mini torninho está cá. Depois que se sacar o mini torninho, pode avançar para cá. Ok? Então, despacio, vamos. Mês a mês. Mês a mês. Tranquilo, o paciente é melhor. tranquilo, vai aumentando a dimensão vertical, vai corrigindo a sobremordida. Mira, a sobremordida está melhor. Cambiamos a cá, sacamos a cá o mini torninho. Foi este o implante inferior direito, foi este o implante inferior esquerdo. agora, com o riso aberto e com gomas, vamos mesializar o primeiro e segundo premolar, cerrar este espaço. Mira, a cá a mesialização do segundo molar para a posição do primeiro. Acá também está sendo a mesialização. Vamos a cerrar os superiores. Mira, espaço quase cerrado aqui, mesializando o segundo e o terceiro, segundo e o terceiro, implante aqui, implante aqui. paciente aqui feliz, mantenendo espaço todavia, porque tem que ser na média de seis meses para ser a corona. Acá já com a corona sobre implante, a prótese sobre implante, o segundo e o terceiro molar mesializado, cerrado o espaço aqui e cerrado o espaço aqui. Falta somente esta prótese. Então, é um caso maravilhoso. maravilhoso. Aí pode ser clareamento, pode ser estética para cerrar este triângulo negro, pode ser uma série de coisas. Mas o paciente ficou muito feliz em poder cerrar este espaço. E, mira, ganou o diente aqui e agora só falta esta prótese. É um paciente de alto nível. Então, mira, depois de a mesialização, aqui foi feito um esplintagem. Você pode fazer o esplintagem por oclusal, um pedacinho aqui de alambre 018, pega com resina, ou pode ser por palatino, aqui, por palatino, como queira. Se tem alguma restauração, você pode usar esta restauração de resina para ser esplintagem. E por quanto tempo, maestro? Eu deixo mais de um ano, dois anos, isto aqui. Por quê? Tenho medo do paciente morder e abrir o espaço de novo. Então, essa é a contenção, pode ser aqui uma placa de Raul, pode ser qualquer contenção, mas o esplintagem da mesialização tem que ser esta. Onde foi esta a verticalização, ganou um pré-molar e acaba ganando um molar. Ok? Então, creio que todos estão entendendo do que estou falando. O paciente é cá, feliz, já está com cicatrizador, está cá estável, todo estável, falta poner somente esta corona, que eu creio que já foi este. Aí, mira, que bonito, todo estável, depois de seis meses, cicatrizador para ganar a prótese, já está com a prótese. Ok? Ok, puedo apresentar, Carlos, não sei se está me escuchando, eu posso apresentar mais um caso, dois, que tempo temos, que já temos uma hora e meia. Doutor, eu deixo a sua disponibilidade, se você desea, não há nenhum problema, ou podemos parar. Se você quer parar por aqui, uma hora e meia. pode ser um caso mais, doutor, e aí paramos, não há nenhum problema, por favor. Ok, então, um caso mais e paramos, está bem? Estou por mim, me quedo aqui até mais tarde, mas eu creio que a gente está cansada por a hora, está bem, Carlos? Então, vamos ver um desses dois, está bem? São pacientes também dos alunos. Então, aqui, mira, são pacientes negros que têm o quê? Muita bi-protruzão. Muita bi-protruzão. Então, tem falta de dente aqui, tem apanhamento, tem falta de dente por aqui. Então, mira, falta de primeiro molar, falta de primeiro molar, aqui segundo e terceiro, e muita bi-protruzão. Os dentes superiores muito protruídos. O que foi planeado? Para cá, exodonça de dois premolares para melhorar a classe dois, aqui. Então, eu falei, olha, vamos fazer a retração, vamos colocar este canino em posição de classe um, vamos ver que vamos verticalizar molares para ser de espaço, e quando este incisivo chegar no limite aqui, aí, fazemos mesialização posterior, também com mini tornillos. Então, mira, aqui vamos verticalizar e vamos a fazer a translação, aqui vamos a fazer a giroversão, estes vão a ser extracção, 14 e 24, também. Então, mira, que interessante, vocês têm que fazer, o caso do paciente que tem a queixa, que é muito protrusa na região superior, mas é negra. Se é negra, tem muita bi-protruzão, então, nós vamos fazer 50% de retração e 50% de perda de anclaje. E ao fazer a perda de anclaje, vamos mesializar todos os molares, e ao mesmo tempo fazer mesialização inferior. Então, extracção superior, alinhamento e nivelamento inferior, mini implantes, mini tornillos aqui, mini tornillos aqui. Então, mini tornillos estão na borda dele, e o gancho está pequeno, está corto, para ser intrusión, para corrigir a sobremordida. Ok? E é despacio, mira, vai caminar também, como sempre foi os outros. Acá sacamos fotos em Botucatu, eu tenho 12 pessoas para sacar fotos todos nos módulos. Então, não dependo de alunos. Na universidade, em Rio Preto, eu tenho que depender do aluno sacar fotos. Então, o doutor Fausto deu a classe de fotografia para eles sacarem fotos. Alguns sacam fotos todos os meses, outros não sacam fotos. Então, é mais difícil. Acá eu tenho 100% de controle dos casos. Está bem? Então, mira, está sendo retracção superior, já não cabe mais um premolar de cada lado. Acá está verticalizando, aqui preparação para implantes. Vamos ver. mês a mês, aí tínhamos a instalação entre lateral e canino dos mini torninhos, mira, que já não tem mais como retrair. Os incisivos já não têm o verjeto aqui. Então, você faz o conjugado de canino a canino e cambia a retracção. Não vamos mais retrair deste limite, senão vai quedar borda a borda ou muda cruzada anterior. Então, vem aqui, põe minitornil, vamos fazer o que? Mesialização de tudo, de premolares e molares, e vai manter uma melhora da protrusão do paciente, mas sempre com bioprotrusão, porque é negra. Não pode deixar de ter a beleza natural. Ao mesmo tempo que estamos fazendo a mesialização superior, vamos fazer a mesialização inferior também. São pacientes que vêm para nós que não têm dinheiro para implantes. Então, olha, aqui estava tudo planeado para fazer implante e prótese. começamos a cerrar. A senhora mirou que está todo logrando o êxito, que os maestros estão felizes, que a Lula está feliz, fala, maestro, eu não quero fazer mais implantes aqui, eu quero cerrar também. Então, é terrível, porque você está manejando algo com gente muito sencilla, né, de pós-grado. Então, mira, cerramos o espaço onde era para ser, o planeamento era implante e prótese aqui. Estamos cerrando todo o lado direito, onde havia perda de 46, e fazendo toda a mesialização superior. Plástico de classe 2, gomas de classe 2, mira, o molar já está cá, segundo molar no ponto de contato, molares em mesialização, pegamos carbono para fazer o ajuste oclusal, aqui também sempre fazendo o ajuste oclusal para manter uma boa e funcional oclusão durante a mastigação. aqui, mira, o segundo molar já logrou, sua posição está estable, o primeiro molar está cá, o segundo molar está cá e vai mensalizar o terceiro molar. Este se queda esplintado e vamos mensalizar agora o terceiro. E mira o superior, que bonito que quedou. Então, mira, você não pode usar quatro mini implantes e a manutenção só cambiar gomitas. Então, o truco é sacar os arcos, limpear com profidente todos os tubos dos bráquios, limpear os arcos, coordenar estes arcos, não pode ter curva, dobleza, atricion, dar polimento, limpear na parte posterior, fazer hidratação com vaselina na parte posterior e voltar a montar todo o sistema. Aí não vai ter atricion, vai ficar passivo. Ok? E o caso vai ficar cada dia mais lindo, mira. E aqui, fazendo a intercospidação para cerrar a mordida. Ok? Aqui, mira, isto, quando o aluno está cá e vai ser, por exemplo, se queda uma semana, ele me pergunta, fala, mira, eu vou poner a caliconrugada para sacar sábado. Se vai sacar sábado, três, quatro dias, eu devo deixar a caliconrugada sem arco. Se não, se vai quedar uma semana ou mais, tem que poner arco bráido de cá, porque senão você pode cruzar a mordida. Está bem? Então, mira, se é de miércoles até sábado, tranquilo, pode, há os ajustes necessários e pode fazer a secção do arco. Se é mais de uma semana, não. Aí tem que colocar bráido ou colocar um arco nítido, 018, algo assim. Mas, mira que bonito, mira que bonito, acá, segundo e terceiro molar, acá, segundo molar, acá, terceiro e segundo molar, este segundo molar. Está bem? A paciente depois, dia de remoção, ainda o paciente está com bi-protusão, que é a característica da raça. Você não pode tratar uma menina dessa como se fosse uma gorita de olhos azuis. Está bem? Então, o dia que fez a remoção, tem um pouco de pasta, são fotos de aluno, então, vai ter que fazer, aqui, uma lente, vai ter clareamento, então, isso, despacio, agora, ela vai fazer tudo o que desea fazer. Acá, tem que fazer renautização, aumento do premolar, ajustes, este diente tem que quedar esplintado, mira que, o dia, o aluno prendeu um arco, com resina, e resina para não abrir espaço, esplintagem, aqui e aqui também. Então, mira, remoção, e listo. Bem, é isso que tenho para vocês, eu tinha mais alguns casos, mas eu creio que estão todos cansados, já são quase duas horas, eu tenho aqui meu contato personal, meu site de ortodoncia, e aqui também o site de nossa escola de pós-grado aqui em Botucatu, e estou listo para os questionamentos, as perguntas, Fausto, se você está me escutando até agora, por favor, pode abrir os alunos que queiram, não sei quantos, eu creio que estão 78 na minha pantalla, cá, se os que têm alguma dúvida, que desejam perguntar, estou listo para contestá-los, porque isto que estou mostrando para vocês é um projeto que no ano que vem vamos ter as peças próprias, a altura, as angulações, as contra-angulações, para não precisar de botões linguais, para ficar mais confortável, então, você vai comprar uma caixa com todo o jogo de peças necessárias para esses movimentos de mesialização posteriores, tanto superiores quanto inferiores, está bem? Estou listo aqui para poder ajudar o que posso. Se não sei, Fausto me ajuda, está bem? Olá, olá, me escuta? Sim, bastante bem. Ok, ok, para as pessoas que estão aí agora, então, estamos abertos para as perguntas no chat. Ah, meu amigo de Chile, aqui, como estás, David? Tranquilo? Tudo bem? Que perguntas desejam fazer, pode fazer, por favor? Já tenho aqui, professor Gaston, de ELSA, com que material se elabora o arco para medializar e onde vai o elástico? Isso foi durante a apresentação, não sei exatamente que caso estava hablando. Vamos assim, eu hago assim, a filosofia de levar o paciente ao telarco 19 por 25, retangular a 0, coordenado em bordo de ala, superior e inferior, queda 12 ou 3 meses, com o arco retangular 19 por 25, depois, saca este arco, guarda na pantalla, guarda na carpeta, e põe um arco 17 por 25, ou 18 por 25, um pouco mais pequeno, mais estreito, para que não tenha atricão, que poder ter controle da mesialização. Ok? E a pergunta, onde vai o elástico? O elástico vale do gancho, na vestibular, do gancho, do braço de força até o mini tornil ou até o pré-molar, de preferência, o primeiro pré-molar, não o segundo pré-molar. E por lingual, do segundo molar até o segundo ou primeiro pré-molar também, por lingual. E a força, em média, 80 miligramas por lingual, de 100 a 150 por vestibular. Sempre com os dentes em elemento 1, sempre com os dentes, com as raízes e o oço medular. Então, tem que coordenar em borda o ala. O arco não pode ser um arco pré-hétil, senão vai ter atricão com as corticales, com as paredes de oço densa. Ok? Ok. Paola pergunta, e não sei se você reconoce a palavra, você pode usar os crimplables, para a medialização. Paola, eu não sei, você sabe, professor Gaston, crimplables? Eu acho que são os resorts de acero, Fausto. não sei. Então, Paola, não existe pergunta de novo. Pode responder, Gaston, por favor. Depois, esses resorts, tem esse resorte que tem as duas pontas com gantitos, resorts pretos, lá é um resorte que são japoneses, eu tenho esses resorts. Ah, ok. Tem pequeno, médio e grande, você tem que medir, poner o tensiómetro e ver que força vai ter, porque essa força vai ser 24 horas. Se for demasiada, podemos ter perda de hueso, retração e tudo. Então, a força tem que ser, a força recomendável por nós. Ok? Por vestibular, não pode passar de 100 miligramas. graças. Néstor, está pedindo para você poner seus contatos de novo aí na pantalla. Vou poner. Eu tenho, se querem escrever, vou afastar. Aí está, Néstor. Está. E terem meu personal, meu correio personal, e-mail, é gastãomoura, arroba hotmail.com, e aqui são do site. Mas, tanto o doutor Fausto, quanto o doutor Carlos Quiroz, terem todos os meus contatos também. Por favor. Muita gente felicitando, Wesley, excelente conferência. Beatriz, também, felicitando, felicitando de México, Monterrey, uma aluna de nós outros da República Dominicana, Flérida. Sim, que gosto. Beatriz, eu vivi em Monterrey por dois anos, tenho um gosto enorme, eu me quedei em sua cidade, em Monterrey, fui aluno de pós-grado da Universidade de Nuevo Leão, então, fui encantado, me torci muito por os tigres, e tenho muitas ganas de voltar à sua cidade. Belém pergunta, qual a distância máxima que você já ensina a mesialização de molar superior e inferior? 12 milímetros superior e 15 milímetros inferior, foi a máxima, e é bastante, é bastante, é um molar grande, e eu tenho como dizer que com este controle que fazemos com periapicalis, porque panorâmica nos enganha muito, não temos absorções radiculares, esforços, isto que é interessante, e é um prototipo, porque estamos fazendo um gancho ao nível de bordo de ala, colocando as forças, quando você voltar lá para a República, me gostaria de chamar os pacientes que fizemos lá, que são muitos, que foram feitos no Grupo 3, para ver como estão, se estão estáveis, se têm reabsorção, e aqui, tanto aqui em Botucatu, quanto na Universidade de Rio Preto, estamos fazendo muitos casos, muitos, assim, negros, desta forma, que você se encanta também, com os minis tornillos, e fazer a retração até onde é possível, e o demais, perda de anclaje, porque a maioria desses pacientes mais pobres, estou falando de negros, por favor, não é problema racial, porque têm blancos, com o mesmo problema, têm todos, japoneses, e todos, mas os pacientes bolados, negros, brasileiros, são muito protrusos, então, você pode deixar com perfil recto, então, fazemos a retração possível para colocar elemento 1, os dentes anteriores, e depois, com minis tornillos, com toda esta filosofia, e paciente que não tem ganas, plata, para fazer implantes, fazemos a cerra de espaço com anclaje, então, o paciente prefere quedar mais tempo com o ortodoncista, do que fazer cirurgia, colocar 3, 4 implantes e proteína sobre implante. Ok, pergunta também, deixa eu ver quem está perguntando aqui, Alan, se os mini implantes se usa o motor para implante, para poner? sim, não, os mini implantes não, os mini implantes são manuales, ok? Como você, a classe do Dr. Fausto aqui é excelente, ele treina a colocar na boca de vaca, de ganado, fazer treinamento manual, fazemos a prótese, né, Fausto? Fazemos a prótese, depois na boca de ganado, para ter uma força semejante e depois vai diretamente para o paciente, ok? Isto, nós outros hicimos em massa idêntica uma classe sobre isto com teoria e prática, para quem já recorda disto. É, pode volver a ser de novo, né, cada dia melhoram, cada dia melhoram os mini torninhos. Exatamente, agora temos os extraalveolares que estão funcionando bem. Estão confirmando que os climplables que são hooks ou stop que se põem em arco. Sim, ok, são os ganchos que se põem em arco que são mais antes, como são hooks que chamamos de braços de força. São excelentes, você pode pôr na parte anterior que se queda ao nível de bordo de ala, da bordo de Irene ou abaixo ao nível de bordo de ala. Podem ser excelentes estes ganchos, pelo mesmo centro de resistência. O quanto mais paralelo se quedar esta força, melhor. Você só vai ser inclinado assim no mini tornil quando tem sobremordida, que é interessante fazer o levante ou o cruzado. Se está perfeito, se está na horizontal, para você fazer o movimento de retração na horizontal, você pode pôr o gancho e fazer o mesmo nível do mini tornil, assim se queda a força paralela ao arco. Ok? Então, superinteressante. Eu não sabia esta terminologia em inglês. Tampouco. Tampouco, eu tampouco. Também não conheci. Daniel Vera pergunta, e em caso de estar as tablas óseas colapsadas, se se pode fazer a medialização? Pode ser, mas eu faço a cirurgia. Porque uma pergunta que eu fiz ao Alberto consolar um dia, eu tenho um caso ao revés. Eu vou fazer a resposta, mas vocês prestem atenção. um protesista cá, famoso, na minha região, me enviou na senhora esposa de um médico ortopedista mais rico de cada região. Ela usava uma prótese removível inferior por 35 anos. De premolar até premolar havia dois ganchos. E, quando foi a este protesista, ela queria poner implantes posteriores. mas esses dois segundos premolar já não tinham isso. Já estavam somente ao nível do terço apical. Quando sacava a prótese, estava toda com mobilidade, extrema mobilidade, os dois premolar. Então, o protesista falou, tenho que sacar os dois premolar e fazer uma nova prótese com o grampo no primeiro premolar. Aí ela contestou, mas quantos anos, porque ele primeiro também vai quedar com mobilidade e vou me quedar sem dientes. Eu quero poner implantes. Eles foram a ser estúdios com tomografia e não tinha o exo na região de primeiro molar até segundo molar, não tinha o exo transversal. Por quê? Porque muitos anos, 35 anos com a prótese removível, houve uma estenose, ou seja, a cortical vestibular chegou muito cerca da cortical lingual, não havia espaço para poner implantes. Então, ele me enviou a paciente, ele falou, mira, você que estuda muito, o que pode fazer? Aí, eu, por teléfono, chamei de nosso amigo Alberto Consolar, eu, Alberto, faça uma contestação, a cortical lingual e a cortical vestibular, quando se queda muito tempo e queda muito cerca, eles se colapçam, eles se colam, se prendem uma na outra, ou se pode abrir? Então, a resposta é que este tejido é irmão deste, como são irmãos, não se besam, não se pegan, é a mesma região embrionária, então, sempre vai ter um pequeno espaço, pode tentar fazer abertura? Pode, que eu fiz? Minitornil, na região de segundo a terceiro molar, ok? Tipo bucal shelf, e retração desde segundos premolares, já perdidos, retração deles ao nível do primeiro molar, quando este segundo premolar se foram para distal, as corticales se abriram, assim como estou desenhando aqui, se abriram para minha cabeça, ok? Estava assim, o dente se moveu e se quedou assim. Quando chegou a este nível, Dr. Eduardo Santana sacou o dente e já fez imediatamente um implante aí, e outro implante na posição original do premolar, ou seja, esta senhora ganou dois molares de cada lado num espaço dentro do que não tinha espaço para nem sequer um mini tornil. Está bem? Esta é a resposta. Eu tenho este caso de preparação para implantes, é outra classe. Mas é incrível, não havia espaço nem para um mini tornil. E temos hoje dois implantes grandes, porque as corticales não se juntam, não se colapsam. Allan pergunta, se ao mesializar as forças empleadas podem generar reabsorção radicular? Pode, pode generar reabsorção. Então, mira, toda esta preocupação de nós, a preocupação dos doutorários, foi desenvolver a coordenação, ter a filosofia da individualização dos artes, porque a indústria induz nós a comprar material. A indústria vive de venda de material. Então, quanto você mais comprar arco pré-eito, mais dinheiro a indústria vai ganhar. Mas você tem que comprar arcos pré-eitos suaves, 12, 14, 16, 18, uma vez ou outra, alguns 20. Mas a partir de 18, hacemos a individualização, 18 a 0. 18 nítimo, pode ser termo, pode ser termo ativado ou não. Pero depois 18 a 0. Depois 20, 20 a 0. E retangular. Se necessita por acaso poner o retangular termo ativado, nítido, pode poner, mas tem que depois poner o retangular individualizado em bordo de ala. Por quê? Porque neste momento que você vai poner as raízes em o eixo medular. você não vê isto, o paciente não vê isto, pero usted vai saber que com sus manos individualizando o arco, usted está llevando estas raízes e usted vai poder lograr este movimento de mesialização e transnacional. Eu intentei hacer isto em alguns casos, eu peguei 250 casos, a Yá e Rio Preto, que era com outro maestro, com outra filosofia. Os dentes não veniam, os dentes não se moviam, então, eu tive que sacar todo e volver dois, três arcos hacia atrás, individualizar os arcos para que os dentes se moviam, porque as raízes estavam prendidas, polapsadas, polavadas em corticales densas. Ok? Graças. Alguna pergunta mais, alguma dúvida mais, ou já podemos encerrar? nosso amigo de Chile está perdendo la mano, Fausto. Meu colega de Chile, Uruguai. Felicitaciones. Como ele chama? Javier. Olá, Gustavo. Javier. Como está, Fausto? Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer realmente escuchar a Gustavo também. Prazer, Javier. Muito interessante tudo o que he podido escuchar de ti, Castao. Eu também hago muita, eu ao ser ortodocista rehabilitador também, sempre privilegio as peças naturales a as peças artificiales. Sim. Por várias coisas. E uma das coisas que me ha chamado a atenção, não sei se tu o has experimentado e Fausto também, que quando uno faz as mesializaciones, se forma um anillo de hueso ao redor na zona mesial. É a dizer, vai fabricando hueso. E isso explica muito quando temos rebordes muito atrésicos, quando há bordes muito cerrados, que se vai formando hueso em forma incrível. Durante muitos anos se pensou que não se podia fazer. E a ortodoncia foi demonstrando que podemos cerrar espacios até 16 e 17 milímetros. O que é um avanço incrível. Te queria fazer uma pergunta. Perdão. Quando faz protração, quando traes os molares através do maxilar superior, se te complicou muito quando o seno maxilar é muito amplio? Sim. Há problemas quando o seno é muito baixo, com extensão alveolar. Alguns casos o paciente relata que teve sinusitis, que teve algum problema. Já tive um caso, um caso, que meu filho teve que fazer incisão e colocar membrana, porque tinha uma estenose de hueso muito grande. Quando o diente veio, fizemos a retração da cirurgia, a raiz estava fora da cortical vestibular, porque o seno maxilar era muito baixo, então havia uma estenose, o dente chegou, estava muito sensível, fizemos a incisão e a raiz mesial estava fora da cortical. Então foi feito um injerto de hueso com membrana e o paciente quedou estável. Então tem que prestar atenção, porque são casos e casos, depende do paciente que tenha mais hueso ou menos hueso. Eu creio que está a resposta. isso, não é? se E a mim me acontece muito a menudo que quando o seno maxilar é muito amplo, se produz uma inclinação. É muito difícil corrigir as inclinações iniciales porque não há hueso. Isso. Quando vai fazer, como não há hueso, se começa a fazer a inclinação, você pega o arco e faz a inclinação ao revés. Ok? Como se fosse um torque assim. Eu faço um pequeno, e coloco no tubo, o tubo conversível. Você saca a tampa do tubo conversível, faz uma pequena inclinação e coloca lá. Aí o dente se queda verticalizado. E você camina de novo. Faz um pouco de inclinação. Você saca, faz de novo, e assim vamos fazendo. Hoje. Mas agora, quando vocês vão ter, através da fábrica, o próprio tubo para esta finalidade, que vai ter uma contra inclinação. Vai ter uma angulação, contra angulação, para não deixar o dente ir para mesial. E vai ter o efeito anti rotacional também, para não ter a necessidade de colocar botões por palatino. Entende? Então, com a força, vai ter... Não vai ter uma angulação de 5 graus, que tem a pressão de andros. Você vai ter uma contra angulação. Então, o dente sempre vai jogar a contra angulação do dente para distal. E você está traindo para mesial. E com isso, o resultado é que o dente vem do corpo. Ok? Mas precisa colocar essa inteligência dentro do tubo. Para que o dente se mova de translação do corpo. Ok? Este é um acessório que vai sair, eu acho que próximo ano. Vai nos ajudar muito, Javier. Muito obrigada. Por nada, querido. Por nada. Salud. Salud, Javier. Salud, Javier. Salud, Javier. Salud, Javier. Salud, Javier. Doutor Carlos, você está por aí? Sim, aqui estamos. Aqui estamos, Fausto. Então, eu creio que não há mais perguntas. Ninguém escreveu mais. Creio que podemos encerrar. Correcto. Então, eu digo Fausto nas palavras finales, por favor, para eu poder tomar as palavras finales. Ok. Eu quero novamente agradecer a todos que estavam conosco, de vários países. Os outros não sabemos exatamente. Estou vendo aqui, Remy, hablando de Bolívia. E outros países que, às vezes, não nos quedamos sabendo que estão aí, pessoas. Pero hoje eu quero agradecer a todos. Sempre estão junto com os outros. Hoje ligamos a 99 pessoas. Me quedei muito feliz, Gaston. 99 pessoas. Então, foi muito exitoso. Como eu disse, é um assunto muito interessante. Há muita controvérsia. Há muita dúvida. Então, creio que foi perfeito. Eu quero agradecer, então, novamente ao doutor Carlos Quiroz, diretor da nossa escola em Arequipa, Peru, Massa Idêntica. E dizer que é sempre um prazer estar com você. E também agradecer ao professor Gaston, que está sempre muito cordial. Como ele disse, somos amigos há muitos anos. Desculpe por isso, Gaston. É que, às vezes, somos só amigos. Que, às vezes, é tão comum falarmos. Que, às vezes, eu ouvido de dizer. Ah, somos amigos. Há muitos anos. Trabalhamos juntos. Desculpe por isso, Gaston. É que, às vezes, para nós outros, estamos sempre tão... Hablando sempre. Tão juntos. Estávamos juntos há dez dias atrás. Então, às vezes, eu ouvido de dizer aqui. É verdade. Estamos sempre muito juntos. Há muitos anos. Trabalhando. Pensando igual. Então, eu tenho um grande prazer em estar com você. Invitar a você. Estar aqui, escutando uma vez mais. Personas de Venezuela. Estou vendo aqui. Pedro. Então, aí, de todos os lugares. Então, eu quero, de uma forma general. Agradecer, então, a todos aí que estavam presentes. E dizer que foi um prazer estar aqui também junto. Carlos, por favor. Muchas gracias, Dr. Fausto. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao Dr. Fausto. Porque sempre nos apoia como moderador. E graças a ele também são as coordenadoras que estamos realizando nos cursos. E meu especial agradecimento ao Dr. Gastão Moura. Para nós, Dr. Gastão, é um honra. É um honra, na verdade. É um privilégio terá-lo aqui por Masterdentica para que você possa compartilhar seus conhecimentos. Sei a qualidade de docente que é. Sei a qualidade de experiência que você tem. E, na verdade, para mim é um orgulho terá-lo através, não do Zoom, através dessas conferências virtuales aqui em Masterdentica. De igual forma, agradecer-lhe por sua aceitação para o próximo ano, para que esteja conosco aqui no curso de Excelência Internacional em Ortodoncia e Ortopedia Facial. Muitas graças também a cada um dos participantes que se dão cita o dia de hoje, como é a presença, por exemplo, do Dr. Javier Redamal. Muitas graças nos acompanhas de Chile. De igual forma, a todos os colegas que se dão cita o dia de hoje. Como disse o Dr. Fausto, não somente temos Arequipa, não somente todo o Perú. A verdade é que é um orgulho que temos participantes de todo, de todo o mundo, por não dizer. Muitas graças, Dr. Gaston, novamente. Le agradeço rotundamente e o deixo no uso da palavra para as palavras finales. Muitas graças. Obrigada. Eu me sinto feliz e ao mesmo tempo emocionado de estar aqui mirando a pantalla com três amigos. Javier tomando o vinho. Eu vou tomar depois, Javier. Agora não poderia tomar também. Então, é um gosto enorme estar de novo aqui com vocês. É uma pena que não pude estar presente com esta invitação ano passado. Mas, Deus queira que o próximo ano, com tudo isso, barrando da pandemia, estarei junto. Me saludo a você, Carlos Quiroz, por todo o trabalho bonito que tem sendo, né? Com a ajuda de Fausto, que é muito competente por as coordenções. Nuestro coordenador aqui em nossa escola em Botucatu. Eu trabalho com ele há 15 anos aqui na República e na Universidade em Rio Preto. Então, já é uma família, né? O que ele fala, eu aceito o que eu abro, ele aceita. Porque, quando nós aceitamos, nós peleamos entre amigos. Acá, temos discussões filosóficas. Mas, quando isso passa, é porque há uma aceitação. Porque são dois doutores, dois que estudaram muito, né? Não é... Eu estou com 42 anos de ortodoxo e me quedei mais de 30 com o Andrews. Então, eu tenho minha formação básica, doutor Andrews. Não há como, né? Não há como fazer algo sem pensar nele na referência que tenho de carinho. Ele me chama de hijo, me fala por telefone, hijo, né? Hijo brasileiro. Então, assim, é um gosto enorme. Fausto, mais uma vez, graças pela invitação. Creio que, no meio desta pandemia, é um tema com teor científico, mas bastante clínico. Mas, se você não ensina o que é a parte patológica, biológica, a gente prática vai cometer muitos erros. Tem que saber imaginar na mente o que está se passando onde você não vê, né? Como o endodocista que tem os olhos na punta dos dedos, nós temos que ter os olhos na punta das pinças dos 139, dos arcos. Agora, se você não imagina o que está se passando com as raízes, vai cometer errores. Só vai imaginar a corona e não vai saber levar as raízes na posição correta. Eu estava falando ayer com o Marcos Pitta, que é um cirujano amigo de nós, da classe da IAFO, excelente. Ele me afogou, Gastão, ele já está com uma cita marcada para falar comigo, porque ele tem feito cirurgia para muitos ortodocistas reconhecidos. Mas quando ele faz o LEFOR, que faz a incisão para fazer a osteotomia da maxila, o cara, o amigo, a quantidade de raízes que estão fora da corte, é terrível. Então, porque a gente está fazendo muitas expansões sem fazer expansão quirúrgica. Então, joga as raízes, fratura e joga as raízes fora das corte. Faz a coordenação com arcos muito altos para eles, sem fazer a individualização. Então, quando ele vai fazer a cirurgia, ele vê clínicamente muitas raízes fora dos huesos. Depois faz a ortoginática. O que vai passar com este paciente daqui a 10, 20 anos? Recessões terribles, perda de huesos, fenestraciones. Então, já está marcando porque quer uma reunião comigo para ver como eu faço isso. para indicar seus pacientes, entende? Então, eu passo isso para vocês, porque eu já tenho minha agenda de hena, eu já estou com 65 anos e quero passar a experiência para todos. Para que os óvnios não cometam os mesmos errores que muitos estão cometendo. bem? É isso. Então, muitas graças. Graças a todos de tan lejos que estão me escutando. Estar aqui em minha casa, falando com vocês, em minha oficina, em minha casa, e passar conhecimento. É um prazer muito grande. Isto não se compra. Isto não se compra lá no shopping. Isto é reconhecimento de muitos anos de investigação. Então, muitas graças por esse carinho. E estou sempre listo para ajudar vocês. Muitas graças. Muitas graças, Dr. Gaston. Muitas graças, Dr. Fausto. Muitas graças. Les agradeço eternamente. E estou eternamente agradecido. Buenas noches com todos. Muitas graças. Buenas noches, querido. Beijo a todos. Feliz trabalho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.